O rapaz tem 20 anos e aparece nas imagens de câmeras de segurança atendo fogo nas lixeiras. No total foram queimados oito contêineres de plástico usados para depósito de lixo. O rapaz foi preso em uma praça da cidade quando estava em um grupo flagrado pela polícia militar usando drogas. Abordamos sete indivíduos, dentre os quais um deles era o suspeito exato pelos crimes de dano ao patrimônio público. O rapaz que teria ateado fogo no lixo. Indagado quanto ao porquê que ele teria feito aquilo, inicialmente ele até confessou para a equipe ter sido ele o responsável, mas ele não nos apresentou motivo aparente para as suas ações. O suspeito foi encaminhado para a delegacia ao ouvido e vai responder ao inquérito em liberdade. De acordo com a prefeitura, o prejuízo ao município foi superior a 16 mil reais.